Música Todos os mitos desistos Que o boy da cor se vivo Com certeza ele iria entregar Pois tem que tem carença Que não há decadência E solta merda Ao invés de falar Música O tempo passou E você quer ser alguém Música Mas nada mudou E você não sabe quem Não é pra ser um mais louco Mas apenas um pouco Só o bastante Pra não chatear Pois tem que tem carença Que não abre a cabeça E me segura Quando vou voar O tempo passou E você quer ter alguém Mas nada mudou E você não sabe quem Toca? Tchau 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 Música 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 Música